Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo e atualizando o caso Rafael Veiga, né? Finalmente saiu o boletim médico aí do que aconteceu com o jogador. Vocês se lembram, né, que no jogo contra o Atlético Paranaense, ele sofreu uma entorce de tornozelo num lance com o Hugo Moura, que acabou caindo em cima do pé dele. Um lance casual, de muito azar, porque o pé dele virou de um jeito muito feio, né? Foi um lance bizarro de acompanhar. Mas enfim, o que aconteceu com o Veiga? Ele teve uma entorce no tornozelo, foi uma entorce séria, que afetou os ligamentos, mas não teve ruptura. Talvez, né, eu não sou médico, mas eu já passei por problemas de ligamento e o que muitas vezes acontece numa torção forte é que você tem estiramento. Não ficou claro, né, se foi um estiramento, nem o grau e nem quanto tempo de recuperação o Veiga deve ter. Pelo menos na notícia em que eu li, não foi nada informado em relação a isso. E é praxe do Palmeiras, né? O Palmeiras, há muito tempo já, ele não dá prazo para os jogadores retornarem. Mas a minha, de novo, tá? Eu não sou médico, eu tô falando pela minha experiência. Quando você afeta ligamento e não rompe, muitas vezes você pode ter um estiramento. E o estiramento, ele é muito mais leve, não precisa de cirurgia, uma recuperação, até que, de certa forma, tranquila, né? Não é algo extremamente preocupante. Agora, o prazo dessa recuperação depende de pessoa pra pessoa. Então vai ter jogador que vai conseguir se recuperar muito rápido, vai ter jogador que vai precisar de um pouco mais de tempo. Então, ó, o que eu posso dizer é que com certeza o Rafael Veiga não joga contra o Red Bull. E aí a gente tem a possibilidade de ter o Scarpa atuando ao lado do Tabata, ou de ter o Tabata atuando como titular, e eu faria isso. Eu colocaria o Tabata pra jogar. Eu quero ver mais desse jogador, eu acho que ele conseguiu uma participação bacana no pouco tempo em que ele esteve presente no jogo contra o Atlético Paranaense. Acho que ele melhorou o nosso meio campo. Não que ele tenha jogado muito bem, mas perto do que estava o jogo, perto até do que o Veiga estava performando naquela partida, eu achei que o Tabata deixou pelo menos o time um pouco mais aceso e cuidou melhor das bolas paradas que o Gabriel Menino. Então, nesse jogo a gente vai ter o Danilo, com certeza, porque está fora do jogo de volta contra o Atlético Paranaense. O Scarpa não sei, eu não sei se o Abel vai colocar time titular que ele vai fazer, mas o Veiga não vai jogar contra o Atlético. E aí, o Palmeiras tem daqui até terça-feira para tentar recuperar o Veiga, mas, cara, posso ser sincero com vocês? Se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu apostaria que o Veiga não joga contra o Atlético Paranaense. Eu acho que, de novo, a gente não sabe qual foi o grau exato da lesão, mas, cara, ligamento, por mais que o fato de não ter rompido é uma ótima notícia, eu acho que não sei, cara. Hoje já é quinta-feira, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Tem quatro dias para recuperar? Eu não sei, cara. Eu apostaria que o Veiga não joga. E aí o Abel vai precisar pensar o que ele vai fazer, se vai usar só o Scarpa como armador, e aí joga com o mesmo ataque Rony, Dudu e Flaco, ou se ele põe o Tabata entre os titulares aí, e aí tira o Flaco e o Rony volta a liderar o ataque. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. E não sei se vocês estão percebendo, mas os nossos jogos na Libertadores são cada vez mais difíceis, né? Além da gente cair sempre dos lados muito complicados da chave, a gente, contra o Atlético-Paranense, contra o Atlético-Mineiro tivemos dois expulsos, que não jogaram já contra o Atlético-Paranense, e aí a gente perde o Rafael Veiga para o jogo, durante o jogo e talvez para o jogo da volta, ou seja, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? Mas o Palmeiras até o momento tem superado as dificuldades. Vamos ver se na terça-feira a gente consegue superar mais uma para enfrentar o Flamengo mais uma vez na final. Tamo junto, um abraço, valeu, e deixa aqui o seu comentário.